Bem amigos do Rio Grande do Norte e do programa Conexão RN na TV União Nós estamos aqui em Caicó, exatamente ao lado do cartão postal de Caicó Mostra a sua imagem pra cá Olha só, esse aqui é o açude Itães aqui em Caicó Onde exatamente é o nosso cartão postal que abastece o município de Caicó A gente fala em meio ambiente E aqui é o nosso lado que o Emás está mostrando Nós estamos aqui ao lado da Iana Carmen Ela é analista ambiental do Ibama Mas o assunto não é o açude Itães Embora seja um assunto bem interessante a gente falar Mas é um outro ponto que tem a ver com a questão ambiental A caça criminosa, predatória, a ribaçã nesse período E inicialmente dizer que é um prazer tê-la conosco aqui na TV União O prazer é nosso, uma satisfação participar do programa Com a intenção de levar essa informação pra população Você que está em casa, falar sobre essa problemática da caça no Brasil Da caça do Rio Grande do Norte e da preservação da ribaçã aqui em Caicó Como é que está sendo feito esse trabalho aqui na região? Nós estamos fazendo um trabalho intenso Nós temos diversas equipes em diversos lugares diferentes Pra coibir a caça da ribaçã Pra punir mesmo A punição é dura A pessoa pode ser autuada Ela vai ter o seu veículo apreendido A sua motocicleta O seu petrecho Responder um processo administrativo E um processo criminal Assim, as pessoas Algumas pessoas caçam Para sobreviver Até numa situação Que há pouco dia estávamos vivendo Que era a falta d'água na região A falta de alimento consequentemente Como é que o Ibama também encara Uma situação como essa Um cidadão que é pego Mas que utilizava Digamos, uma espingarda bate-bocha Uma pequena quantidade de derribação É diferente? Há um olhar diferente nessa situação? Iana? O valor da multa por unidade de derribação O ovo É de 500 reais Independente da quantidade que a pessoa pegar Na hora do julgamento Se realmente for constatado E comprovado Nos autos do processo Que a pessoa fez aquela caça Para necessidade própria mesmo De alimentação Isso vai ser visto E vai ser analisado Mas a legislação brasileira é essa Ela precisa ser cumprida Por todo cidadão E nós, na nossa experiência Nós temos visto Raríssimos casos Onde a pessoa é pega Com 5 arribaçãs Para se alimentar A nossa realidade hoje São de 18 mil arribaçãs 30 mil arribaçãs Pessoas que tem Freezers No fundo dos seus quintais Com quilômetros de fio E você chega lá Você tem lá Encontra 80 mil arribaçãs Para comércio de caça Que é proibido É um comércio criminoso E essa é a realidade Do que a gente tem visto hoje No Rio Grande do Norte A ave A ave A título de informação Ela é de origem Parece-me que Africana É isso? Você me fala a memória? Sim E são aves migratórias Que passam pelo Rio Grande do Norte Durante esse período Até meados do período de julho Para se reproduzir Então elas Vem aqui Um habitat Importante Para elas fazerem Essa reprodução E tem uma outra Informação Também Para aquele cidadão Que recebe Na sua propriedade Essa Ninhada Da arribaçã Que ela traz Consigo Uma riqueza Muito grande Porque as suas fezes Vão fertilizar Todo aquele campo Da reprodução Delas Então ela Em troca De ficar ali O período Da sua reprodução Depois ela vai embora E deixa essa riqueza Lá naquela propriedade Que vai ajudar muito O pequeno agricultor Na sua plantação No enriquecimento Ali da sua área Trazendo para ele Uma riqueza do céu Eu digo sempre Para o cidadão Que está lá Recebendo a arribaçã Que ele está recebendo Uma riqueza do céu Ali No fortalecimento Do seu solo A nível De Rio Grande do Norte E Ana Qual a região Que se verificou O maior número Dessas aves Da arribaçã As arribaçã Elas estão Predominantemente Aqui na região Do Ceridó Quer dizer que A nível de estado Elas só encontram Aqui na região Do Ceridó Principalmente Aqui na região Do Ceridó Digamos o maior volume O maior volume Questão de apreensão Qual foi a maior apreensão Registrada aqui Em qual ponto Da região Olha Nós temos Diversas apreensões Registradas aqui Próximas Tivemos agora Em Mossoró Uma apreensão gigantesca De mais de 40 mil Arribaçãs No transporte Então nós não sabemos Precisar de que área Essas arribaçãs Foram retiradas Há uma possibilidade Daqui mesmo Do Ceridó Sim Com certeza Uma grande possibilidade E aí a gente conta Com a população Para que faça denúncia Para que ligue Para os órgãos ambientais Para que acione A polícia ambiental A polícia militar A polícia civil Porque é um crime E nós precisamos Contribuir Com a natureza Nesse sentido E você sabe Que a caça É um crime E junto Com o caçador Vem outras coisas Também Que nós não queremos Na nossa região Ok Então assim Você falou em denúncia Qual Isso é um telefone Para denúncias? Você pode denunciar No seu município Na sua polícia Mais próxima Na delegacia Mais próxima E nós temos O nosso telefone Da linha verde Do Ibama Para denúncias Que é o 0800 616161 Ok 0800 616161 Repetindo 0800 6161 Desculpa 8080 Então vamos ratificar 0800 6161 8080 8080 Aí Denuncia Ajuda esse trabalho E Ana Carmen Ela é analista ambiental Do Ibama No Rio Grande do Norte Mais alguma coisa Queira acrescentar Fique à vontade Os microfones Nós queremos Agradecer A acolhida Da população Ao serviço Que tem sido feito Pelo Ibama Junto com a Polícia Rodoviária Federal Junto com as polícias Dos municípios Junto com a CIPAM E pedir E estimular Que a população Não encare A caça da ribaçã Como algo Comum Como algo Que a gente Deve ver De braços cruzados Mas que a população Tenha um grande papel Importante Na denúncia Desse crime Para que a gente Possa um dia Dizer que nós Não temos mais Caça de arribaçã Dentro do Ceridó Dizer que o qual a gente Dizer que o